A Caixa liberou um crédito de mais de um bilhão de reais para donos de pequenos negócios. Uma novidade é que microempreendedores individuais também poderão solicitar o empréstimo por meio do Giro Caixa FGI, que faz parte do Programa Emergencial de Acesso a Crédito. É a segunda vez que o dinheiro é ofertado, mas agora é a primeira vez que será disponibilizado para o microempreendedor individual, o MEI. Os interessados podem pedir o empréstimo em agências da Caixa ou no site do banco. No primeiro dia de oferta do Giro Caixa FGI, nesta segunda-feira, mais de 200 milhões de reais já foram contratados. Os valores poderão ser usados para melhorar a infraestrutura com a compra de máquinas e equipamentos, de matérias-primas e mercadorias. Pode ser usado também para o pagamento do salário dos funcionários. Serão disponibilizados 1 bilhão e 100 milhões de reais. A taxa de juros é de 1,18% ao mês, com 60 parcelas, com até 12 meses de carência. As empresas podem solicitar de 5 mil a 10 milhões de reais, com base no faturamento anual. No Brasil, entre 98% e 99% das empresas são micro e pequenas empresas. 29%, vou arredondar para 30%, do PIB é gerado também por micro e pequenas empresas. A Caixa Econômica Federal também divulgou um balanço do PRONAMP, um programa de apoio às microempresas e empresas de pequeno porte em 2022. Foram 5 bilhões e 700 milhões de reais, repassados em mais de 59 mil contratos em apenas um mês de operação. Outros 14 bilhões de reais ainda podem ser emprestados, este ano, para fortalecer as empresas. Esse ano também a gente inovou na nossa atuação, disponibilizando para todos os clientes da Caixa um portal, um site, para que ele possa, de forma online, fazer o seu pedido do PRONAMP no empresa.caixa.gov.br. Ali, toda a empresa cliente da Caixa pode entrar, já enviar sua documentação, pedir sua avaliação de risco.